Nessa série eu tô te ensinando um passo a passo detalhado pra você tá conquistando aí a tua nave mesmo, ganhando pouco. Então, meu camarada, vem comigo que essa série tá top das galáxias. E olha só, não vai adiantar nada você ter chegado aqui nesse vídeo sem ter assistido esse primeiro aqui, que você vai ficar boiando no que eu vou tá falando aqui. Então já cola lá, maratona, pega aí todos os vídeos que eu fiz até agora, que só tem dica top pra você tá comprando aí teu Civic, Corolla, Lancer, o carro que você quiser, carro, moto, casa. Vai por mim, você vai conseguir. E nós focamos muito no que? Organização, eliminar dívidas. Se você não fizer nenhum desses passos aqui, você não vai alcançar a tua nave, tá? E provavelmente, você aí, estando seguindo minhas dicas, você vai tá no teu segundo carro, perfeito? E o mais massa de tudo, que tado, você não vai ter nenhum tipo de carro financiado. Eu vou trazer pra vocês aqui vídeos comparativos entre financiamento, consórcio, pagar à vista, qual que é o mais vantajoso? Fica ligado, já se inscreve aqui no canal que eu vou tá trazendo isso pra vocês o mais breve possível, demorou? E partindo do entendimento que você assistiu os outros vídeos da série, vamos lá. Você, de três em três anos, tá trocando de carro, perfeito? Você chegou numa situação que você tá com esse carro aqui, que é esse Corsinha Top das Galáxias. Cara, esse carro é muito bom. Inclusive, já tive um Corsa desse. É um carro top, não te dá dor de cabeça. Se você pegar um de procedência, meu camarada, você tá feito, meu brother. E pega a visão. Eu não falei isso em nenhum vídeo ainda. Tá vendo esse site bem aqui, ó? Esse site aqui, cara, ele é o olho no carro. Esse site já me salvou de eu cair numa bomba. Eu fui comprar um Civic, um Civic G9. E cheguei lá, cara, puxei a placa do carro. O carro era de leilão, meu camarada. O carro tava todo petecado. Não pegava seguro. Cara, eu ia me lascar todinho. E o vendedor não me falou nada. Então, assim, pega esse cupom aqui, ó, que eu tô deixando pra você. Que você vai conseguir fazer uma consulta paga. E na hora de tu comprar teu carro aí, isso vai te ajudar demais. Te garanto. Então, você vai tá com teu Corsinha aí de 15 mil. Aí, eu já vou te perguntar o seguinte. Provavelmente, você vai correr atrás de aumentar tua fonte de renda, não vai? Provavelmente, você correndo atrás, você vai conseguir juntar mais dinheiro. De 3 em 3 anos, você não tá juntando 8,5? 8,5? Então, cara, eu vou considerar que você se esforçou pra caramba. Correu atrás aí. Fez cursos. Se especializou. E tá ganhando mais do que... Mais do que você tá ganhando atualmente. Daqui a 3 anos, você vai tá com a renda bem melhor. E, consequentemente, em vez de guardar só 20%, você vai guardar, sei lá, 30%, 40% do teu salário. E vai tá aí fazendo o bico, arrumando um monte de serviço e trazendo dinheiro pra dentro. Então, vamos partir do seguinte, ó. Em vez de juntar 8,5 em 3 anos, eu vou considerar que você conseguiu juntar 15 mil reais em 3 anos. E é muito possível, cara. Até mais. Você consegue juntar até mais. Vai depender do teu esforço aí. E nesses 3 anos aí que se passaram, teu coxinha que você pagou 15 mil, provavelmente que ele vai desvalorizar, perfeito? Então, ele vai tá valendo aí cerca de... Vamos colocar uma desvalorização muito grande. Vamos colocar 2 mil reais de desvalorização em 3 anos. Teu coxinha de 15 mil vai valer 13 mil. Porra, tranquilo, né? Show. Aí você vai ter juntado aí 15 mil, cara. 15 mil. Você vai tá aí com 28 mil reais em mãos. Você vai pegar o teu coxinha, vender, juntar com esses outros 15 mil e vai ter 28 mil em mãos. E olha só, meu camarada, o caminho pro teu Civicão tá muito perto. Muito perto. Com 28 mil em mãos, cara, dá pra você comprar uma pá de carros. Você com esses 28 mil reais em mão, meu camarada, espera mais, sei lá, uns 2, 3 meses juntando uma graninha aí e você compra uma nave dessa daqui, ó. Olha esse palhozinho, cara, modelozinho massa pra caramba. Um carrinho aí, 2013, completinho, com ar-condicionado. Dá pra você ficar mais alguns anos tranquilamente, meu camarada. E subindo de degrau em degrau, passo a passo, dessa maneira que eu tô te falando, você vai alcançar a tua nave, meu camarada. Vai dar certo, tenha paciência, não mete o louco, não sai fazendo merda, não seja burro, não gaste dinheiro à toa, tire ali, faça uma reserva de emergência, faça uma reserva pra tá comprando teu carro aqui. Que, com certeza, em 10 anos, 12 anos, de repente até menos que isso, dependendo da fonte de renda extra que você conseguir, cara, você vai tá comprando tua nave aqui, velho. E esse passo a passo aqui, galera, você pode fazer eternamente, até você alcançar teu carro de 50 mil reais, 60, 70, 100 mil, 150 mil, aí tudo isso vai depender de você, tá? Vai depender da tua desenvoltura, do que você conseguir juntar, das fontes de renda extra. Eu aqui luto diariamente correndo atrás de melhoria pra mim, tá? Então, cara, não tem segredo, tá? Não tem segredo. É cair pra cima, tem que ser casca grossa pra tu conseguir realizar aí os teus sonhos. Se chegou até o final do vídeo aqui comigo, não sai daqui sem se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Tem muita coisa top aqui, dando dicas, macetes e muita coisa legal aqui sobre o Civicão, demorou? E antes de sair daqui, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, onde eu mostrei a diferença de todas as versões do Civicão aqui, LXL, SI, Civic, EXS. Esse vídeo vai te ajudar a escolher qual é a melhor versão pra você, beleza? Sem mais, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo do Garage de 0 a 100.